Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui quem tá falando é o Joey. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso canal, tá bom gente? Então galerinha, chegando com um vídeo bastante interessante pra vocês, beleza? É dia 16 e dia 17 de outubro agora, a UMIDIGI vai tá lançando oficialmente o UMIDIGI A9 Pro, beleza? E no vídeo de hoje eu vou tá falando um pouco sobre ele e dando umas dicas pra vocês, beleza? Beleza? Lembrando que se você é novo por aqui, acabou de cair de paraquedas e gostou do assunto, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, beleza gente? Então galera, sem muita enrolação, vamos aqui abrir o meu WhatsApp. Tô aqui em um dos meus grupos de cupom do AliExpress, né? Já tem um link aqui do UMIDIGI A9. Vou abrir aqui o link e vou tá falando um pouco pra vocês aqui, beleza? Já foi direcionado direto pro aplicativo. Vamos esperar aqui enquanto carrega e abre. Então gente, o UMIDIGI A9 Pro, ele vai ser lançado agora, como eu falei, no dia 16 e dia 17 de outubro. E ele vai ser lançado em duas versões, a versão de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno e uma câmera aí com sensor da Sony de 32 megapixels. E a versão de 6 GB de RAM por 128 GB de armazenamento interno com o sensor principal da Sony de 48 megapixels, beleza? Eles já começaram a vender aqui, gente. Só que esse preço aqui tá um pouco alto, né? Aliás, tá muito alto, né? Eles estão vendendo aqui por mil, aliás, por 199 dólares e 98 centos, né? Já teve gente dos Estados Unidos que já comprou, né? Mas eu indico vocês esperar até o dia 16 e dia 17 de outubro, que vai ser o lançamento oficial. E esse preço vai cair pra 119 dólares e 99 centos, né? Vai sair um preço muito, mas muito barato mesmo, gente. Eu vou até colocar aqui no Google aqui, cotação do dólar. Vamos lá. Eu vou me basear pela cotação do dólar hoje, beleza, gente? Vai variar um pouco. Esse valor vai variar um pouco até o dia, né? Mas vai ser em torno de 674 reais, né? Vai ficar variando nesse valor aí, no dia 16 e dia 17. E se você tiver algum cupom de desconto aí, vai ficar melhor ainda, beleza? O valor. Vamos falar um pouco sobre ele aqui, gente. Vamos aqui. E eu quero só falar uma coisa pra vocês aqui, gente. Que todos os links, né? Que eu deixo pra vocês na descrição do vídeo, né? Dos produtos que eu indico, sempre são de lojas confiáveis, beleza? E o link que eu vou deixar na descrição do vídeo pra você comprar lá no dia do lançamento vai ser o link da UMIDIGI Oficial Store, beleza? Que é uma loja oficial da UMIDIGI dentro do AliExpress, tá bom? Então, gente, uma das principais características do UMIDIGI, né? A 9 Pro vai ser esse sensor principal aí da câmera dele, né? Sensor principal de 48 megapixels na versão de 6GB de RAM por 128. E ele vai estar equipado aí, gente, com um processador LUP60, que é um processador muito bom, né? E a memória RAM dele, gente, melhorou bastante. Antes era LPDDR4, agora é LPDDRX, né? A nova versão. E agora ele tem o UFS 2.1, né? Que seria tipo como se fosse um SSD, que você tem um computador e se você quiser deixar ele um pouco mais rápido, né? Em vez do HD, você coloca o SSD, né? E ele fica mais rápido. E é isso que a UMIDIGI lançou agora, né? Eles colocaram esse UFS, né? 2.1 Que o celular fica mais rápido ainda, beleza? Para a versão de 6GB de RAM de 128, né? Como eu falei, vai ter a câmera principal de 48 megapixels, né? E a câmera frontal vai ser de 24 megapixels, a câmera de selfie, né? Ele vai ter também um termômetro aí, né? Um sensor de infravermelho para medir a temperatura do corpo, né? E o processador, como eu já falei, é o LUP60. Um processador muito bom, né? Um octa-core de alta performance. E a tela dele, gente, vai ser uma tela de 6.3 polegadas Full HD, né? A resolução da tela, né? A proporção da tela vai ser 19x5x9. E a resolução da tela vai ser de 2340x1080, beleza? Gente, ele vai suportar dois chips de operadora e um cartão de memória, né? Um microSD. E ele também já vai estar aí, gente, com Android 10, né? Fora a câmera de 48 megapixels, ele vai ter uma câmera aí, uma câmera de 5 megapixels, né? Modo retrato, uma câmera de 16 megapixels, de ultra-white, né? Com ângulo de 120. E ele vai ter uma câmera macro de 5 megapixels. E também vai ter o sensor aí, né? O termômetro dele, né? O infravermelho. Aqui eles estão mostrando aqui algumas fotos, né? Que foram tiradas com esse sensor da Sony. De 48 megapixels, né? Ele também vai ter o super modo noturno, né? Tem algumas imagens aqui. E a sua câmera ultra-white de 16 megapixels também. Um ângulo de 120. Tem algumas fotos aqui que eles postaram. E a sua foto aqui também na câmera macro, né? Com 2.5 centímetros de foco. E a sua câmera selfie, que aparentemente parece ser muito boa, né? Pelo que a gente está vendo aqui. De 24 megapixels. E está aqui o sensor, né? Você coloca o celular de frente para a pessoa em média temperatura. Gente, a respeito aqui da pontuação aqui, né? Do AtumTum, teste de benchmark. O A7, ele faz 122.547, né? E o novo A9 Pro faz 172.698 pontos. É muita coisa, viu gente? Muita coisa mesmo. Aqui tem mais algumas ilustrações aqui, né? Sobre o novo recurso aí da memória aí, gente. Que eu achei bastante interessante, né? Que é o UFS, né? 2.1, como se fosse um HD. Aliás, como se fosse um SSD que você dá... Você coloca no seu computador, o computador fica mais rápido, né? E eles colocaram essa tecnologia aqui no... No Umedigia 9 Pro. Então, o seu celular, gente. Vai ficar muito, muito rápido com essa nova memória aí, né? LPDDR4X. E esse UFS 2.1. E nessa versão de 6 GB de RAM por 128, cara. Vai ficar top demais, gente. Top mesmo. Tem algumas imagens aqui do display. E... Uma coisa que eu gosto muito na Umedigia, gente. É o seu acabamento premium, né? Sua traseira aí em vrido. E as suas laterais aí em metal. E isso, cara... É demais, cara. É top demais. E... O melhor de tudo também. Que ele vai vir com... O cabo tipo C, né? Muito bom isso. E a bateria dele vai ser aquela bateria mônchica de 4.150 mAh, né? E vai ter um carregamento aí de 10 watts, né? Carregamento rápido. Lembrando que esse smartphone aqui pega todas as bandas do Brasil aqui, né? Ele vai pegar de boa sua operadora. E era isso, gente. Eu tô colocando esse vídeo no canal hoje, beleza? Tô falando sobre o A9 Pro. Que é pra você que queria comprar um A7, né? Tava desejando muito o A7. Tenha só um pouquinho de paciência, gente. Guarde o seu dinheiro, né? E se prepare que dia 16 agora e dia 17 de outubro eles vão estar lançando um A9. E... É quase pelo mesmo preço do A7, gente. Um preço muito, mas muito bom mesmo, cara. E eu recomendo muito esse smartphone. Assim que estiver acontecendo o lançamento, né? Eu vou estar comprando esse smartphone. Se possível, vou estar colocando um vídeo ensinando vocês a comprar, né? Gando dicas aí. E o melhor de tudo, gente. Que... É... Sempre essa loja aqui, da UMIDIGI, eles enviam pelo frete grátis, Aliexpress, Tandaxi, beleza? Você não paga nada, nada de frete. É... Nos últimos vídeos que eu postei aí da galera aí, que sempre eu indico que o smartphone custo-benefício, a galera tava comprando o A7, o 2GN20 pela Banggood e tava pagando 150 reais de frete, cara. Que absurdo. E além do que, a Banggood, ela declara o valor real do produto. E você não tem a opção de pedir pra eles declarar um valor abaixo. Teve gente aqui que foi taxada em 540 reais, 360 reais. Isso é um absurdo, gente. Então, se você quiser comprar smartphone barato, né? Com frete grátis, eu indico muito o Aliexpress. E todos os links que eu posto aqui, gente, são links de lojas confiáveis. Que eu compro e que eu indico pra galera, beleza? É a prova disso, é só você entrar aí na descrição do vídeo e entrar nos meus grupos de WhatsApp. Tem muita gente aí dando testemunho, dando seus feedback aí, que sempre compra pelos nossos links. E recebe os produtos de boa, gente. E o melhor de tudo, muito rápido. Sempre o pessoal tá postando foto aí. Inclusive, eu quero mandar um super salve aí pra galera que tem nossos grupos de cupom de desconto aí, beleza? Todos os links vão estar na descrição abaixo se você quiser entrar. E o link pra você comprar esse smartphone também vai estar aí fixado no primeiro link na descrição, beleza? Lembrando que você deixa pra comprar no dia 16 e dia 17 de outubro, que vai ser o lançamento oficial, galera. Beleza? E se daqui pra lá eu conseguir algum cupom de desconto, eu já vou postar lá nos grupos exclusivamente. E vou colocar na descrição desse vídeo, beleza? Gente, e o vídeo que eu queria trazer pra vocês era esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dicas e sugestões de vídeos, deixe nos comentários que a gente vai estar fazendo, beleza? Entra por esse link aqui, que eu deixei na descrição. Já coloca esse smartphone no carrinho. E quando for no dia do lançamento, é só você comprar, beleza? E uma das coisas que eu tô gostando muito agora no AliExpress, gente, é que eles estão dando a opção de você parcelar no seu cartão. Você pode parcelar em até 6x sem juros. E se você quiser, você pode parcelar até em 12, né? Com juros muito baixos, gente. Um jurinho muito bom, beleza? Então, gente, no mais era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? O vídeo já tá ficando um pouco longo. E no mais era isso. O Joe vai ficando por aqui. Fique com Deus. Tchau e fui!